Não é um mistério para ninguém que, como um crítico de animações, eu de hora pra outra resenho desenhos ruins. E olha, só na primeira temporada de resenhas nerdísticas, eu vi muita coisa horripilante. E enquanto eu gostaria de falar mais sobre coisas boas, as coisas ruins ainda acabam se destacando e tendo mais conteúdo pra se falar. Ah, e também gerando mais encaixamento, mas isso é só detalhe. Então, para começar bem a segunda temporada de resenhas nerdísticas, decidi começar com uma minissérie no canal. Onde eu vou falar sobre os piores curtas animados. E não é qualquer tipo de curto animado, mas sim curtas teatrais antigos. Sabe, muita gente fala bem sobre animações antigas para o cinema, então por que não falar sobre exemplos ruins desse tipo de animação? Mas antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que eu vou fazer isso durante as minhas resenhas nerdísticas. Não quer dizer que eu vou fazer uma depois da outra, porque ainda existe muita coisa que eu pretendo analisar no canal. Ah, e eu não vou incluir animações sobre propaganda nessa minissérie. Propaganda em si precisa ser analisada de maneira muito mais objetiva e detalhada. Mas, chega de enrolação. Hoje vamos analisar Dumb Like a Fox, de 1941. E só de olhar para o curto, você já deve ter notado alguma coisa errada, né? Sim, os designs dos personagens não são bons. O pai cachorro tem um pescoço muito grande. O raposo que aparece aqui tem um corpo muito simples, mas uma cabeça muito detalhada. E o que é para ser um castor se parece com a Morsa. Sério, apenas comparem o design dele com o do castor do curta ou do cilar quase destruído do pica-pau. Para perceberem o quanto esse design é falho em representar o animal. Os únicos designs que se salvam são o do cachorro filhote e o do gambá. Que eu achei o design muito parecido com o do personagem Pipe do anime Ole Ole. Mas, não são apenas os designs que são falhos. A questão técnica deste curta também é deprimente. Primeiramente, este é um curta de 1941, que ainda é preto e branco. Sendo que a Disney já tinha feito a primeira animação colorida do mundo em 1932. Quase 10 anos antes de Dumb Like a Fox. E antes que digam algo, sim, a Warner Bros fez curtas dos Luneitunes em preto e branco até 1943. Mas eles sabiam que isso não era o ideal. E por este motivo, em seus curtas preto e brancos, eles colocavam muitos detalhes e fluidez nas animações. Apenas vejam Puss and Bully, o último curta em preto e branco dos Luneitunes. Ele pode não ser o meu curta favorito. Mas, a limitação de cores não impediu eles de criarem bons designs, animação fluida e cenários detalhados. Dumb Like a Fox literalmente não tem nenhuma desculpa pra ser limitado como é. Mas tudo bem, a animação não é das melhores, mas e conta a história? Bom, o plot envolve um pai cachorro que vai caçar raposas. Seu filho perguntando se pode ir junto, mas seu pai não o deixando. O cachorro filhote então começa a reclamar, o que chama a atenção de um raposo. Que engana o cachorro filhote apontando para outros animais e dizendo que eles são raposas. É uma sinopse simples, sim, mas isso era comum na época. E um curta bom utilizaria uma ideia simples para fazer diversas gags criativas. Mas sabem quantas gags tem neste curta de 6 minutos e 18 segundos? Pelo que eu pude contar, apenas 6. Isso já é algo suspeito, porque diversos curtas dessa época possuíam mais de 10 piadas curtas sobre um certo tema. Mas isso não é algo objetivo, claro. Se todas as piadas fossem bem feitas, então o curta poderia ser bom. Só que o fato de terem poucas piadas é um problema aqui porque 1. A raposa só engana o cachorro filhote dizendo que 2 animais são raposas. Primeiro um castor e depois um gambá. E para um curta de menos de 7 minutos, você poderia facilmente fazer piadas com mais animais. E 2. A maior parte das piadas demora muito para acontecer. Sério, parece que entre cada piada nós temos que ter muita enrolação ou muito diálogo. É como se o roteirista estivesse preguiçoso e só enchendo linguiça. Eu não tô mentindo, apenas olhem para isso. Veja o quão smart ele é? Eu vou mostrar quem é mais smart, eu vou mostrar ele. Como eu falei, você é yellow. Você e eu somos inimigos. At lasta, Super Fox meets Super Foxhound. Fox? Quem é Fox? Ah, então você não tem que ver, hein? Afinado de admitir, Mr. Cunning Fox? Olha, doggy, eu parei como um fox. Eu sou um cidadão. Meu nome é Jack Beaver. Beaver. Beaver, shmeaver, você não pode me ver. E a piada final com o gambá especialmente, já tinha sido feita antes? Sim. Mas poderia ter sido bem executada aqui. Se o timing dela não fosse extremamente lento. E se era para ser uma piada inesperada e exagerada, então por que você a colocaria no cartaz do seu curta? E sabe o que é curioso? Eu não gosto de usar a Hannah Barbera como exemplo, mas no primeiro curta de Bibo Pai e Bob Filho, tem um plot parecido e consegue fazer piadas mais criativas, com uma animação ainda mais limitada. E sabe o que é ainda pior? É que no terceiro episódio de Bibo Pai e Bob Filho, que tem um começo similar ao do primeiro episódio deles, também consegue fazer piadas muito mais criativas. E com um personagem que é um gambá. É sério, eu não achei que eu ia, em alguma resenha, falar bem sobre a Hannah Barbera dos anos 60, mas aqui estamos. É, infelizmente esse curta é extremamente fraco, e eu consigo entender perfeitamente, porque ele é considerado um curta teatral ruim. ele não é inteiramente mal feio. Existem algumas coisas boas, como as vozes dos personagens. A primeira piada que nos vai mostrar dá. E também o fato do cachorro filhote ficar dando uma descubilu durante o curta. Só que infelizmente estes momentos isolados não salvam o potencial desperdiçado que tem nesse curta. Eu diria que apenas vale a pena ver o quanto eles falharam em escrever este curta, mas tirando isso, ele não vale a pena. Quem disse que ignorância é brilhante? Eu diria que não vai ver o quanto ele vai ver o quanto ele vai ver. O que é isso? Eu digo que não vai ver o quanto ele vai ver. Obrigado.